Finalmente chegou essa porra, pera aí, agora vai MW3 Xbox 360, deixa eu tirar esse lacre chato aqui que tem E aí, bora Aê, aqui está, manualzinho em português Like a Balfe Bem-vindo, bem-vindo, entra aí, faça sucesso Home sweet home Cara, estou me sentindo como se estivesse em casa, cara Jogando aqui o Modern Warfare 3 no Xbox, vamos lá Eu já estou num level 23, só que estou fazendo agora a partida comentada ao vivo E olha só, isso aqui parece a Tok Tok Vamos lá, vamos lá Comprando no Shopping Center Tá, eu estou a primeira vítima, cara, eu já era Beleza Olha, minha arma subiu de rank Agora, meu amigo Cara, eu morro pra caralho nesse Shopping Center aqui quando eu jogo no PC, meu Pra caralho Mas vamos lá Agora eu estou me sentindo em casa, cara Não que seja muito mais fácil jogar no Xbox Mas sim porque eu já estou acostumado, tá ligado E vamos lá, né Cadê? The next Eu prevejo alguém vindo aqui Olha Uh, Deus livre Cara, vou te dizer uma coisa Não tem muitos lugares propícios pra tu parar e usar um Predator Missile Nesses mapas aqui, cara É difícil, meu Subi de rank Subi de rank Fui promovido Tá, deixa eu pegar esse cara aqui, tá Oh, não Não Uh Caralho Foi por pouco Vou dar a volta aqui Não Ai Like a boss, like a boss Like a boss Ai, ai, ai Uh Só preciso de mais um Só mais um Vai, vai Pega aí, helicóptero Pega This is Modern Warfare 3 Cara, helicóptero não vai pegar ninguém Não vai pegar ninguém Não vai pegar ninguém Tô com muito medo, cara Tô com muito medo Agora Fudeu Agora eu vou ter que Aê That's it, man That's it, motherfucker Oh Tá bom, cara Ele foi Ele fez o payback pelo dinheiro e caiu Então vamos usar isso daqui Primeira vez que eu uso Vamos lá Vai Tá ligando o míssil Like a boss Vai, vai, vai Pega Uh Não pegou Vai pegar Próximo vai pegar Aqui, aqui Vai Ah, não pegou Vai Aqui, ó Aí Próximo vítima Ah, meu Meu helicóptero roubou meu kill, cara Como isso Aê, finalmente Lá Lá tem um Tá comprando? Tá fazendo compras? Não Aqui tem um Não, cara Não fica Não fica escondidinho aí, cara Assim não vale Ah Ah Lá 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 Mais um Mais um Ah, sabia que tu ia morrer pelo carro Let's go Oh Cara, não me assusta assim Ah tá, tem um inimigo te atirando Ui, 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 ui Let's go Vamos lá Shopping center Ai, ai Muito bom, cara Tô gostando demais do Modern Warfare 3 Olha o drop shot aí Muito legal Ah Como eu disse no Twitter O jogo tá muito parecido com o Modern Warfare 2 É o mesmo jogo, praticamente E Eu gostei muito disso Porque eu adoro o Modern Warfare 2 Eu gosto muito daquele jogo Tô vendo inimigos atrás de mim Talvez eles venham por aqui Vamos ver Não Uh Que que é isso, cara O cara Foi dar um comando Alguma coisa assim Deus livre Lá Morreu Morreu Eitou Agora mais um Pra eu conseguir o helicópterozinho Olha, vai Ali Eu vou te pegar, cara Eu vou te pegar Uh The helicopter Motherfucker Let's go Uh Eu vou pegar tua arma Não suporta? Eu acho que ele se importa Porque ele tá usando um perk Que não permite pegar a arma do chão Acho que é versão Pro de não sei qual perk De novo Let's go Olha, achei um cantinho propício Let's go Não acredito, cara A gente tá perdendo Cara Vocês são Lá Vocês tão brincando comigo Vocês tão Ali Ali Ah, não Não, 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 não Vai, vai, vai Não, eu não consegui Aqui Aqui Ah, tá osso, cara Ah, como disseram É muito prédio, cara É muito prédio Não dá pra fazer nada Seu olho Aí, peguei um Mais um Aqui Ai, ai, ai Dois Isso Mais um aqui Não Cadê, cadê Ah, tá osso, cara Tá osso Não é tão fácil matar os caras assim Com esse negócio Vamos lá Cara, a gente tá perdendo Eu não acredito, cara Que porra de score é esse de vocês, caras Ah, rateei, rateei, rateei Eu fiz uma coisa Que é um péssimo hábito Que é Parar de atirar Porque acha que já matou o cara Oh Nossa Esse cara surgiu From anything From nothing From the fucking Every nothing thing Tá, oh 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 Ui Me assusta, cara Tá, ahm Lá vem um aqui Oh Isso Tá vindo mais um aqui Tá Te liga, cara O cara tá atrás de ti, cara Te liga Boneco Ah, morreu pra deixar de ser boneco mesmo Como diz o meu amigo colono Ah, mereceu morreu, cara, meu Puta, olha pro radar, meu Te liga Tu comprou um Modern Warfare 3 pra quê, meu Vamos lá Tá, tudo Peguei pesado, cara O cara pode ser um Um noob qualquer Mas é que tá louco, né, meu Tá O cara morreu? Vamos lá É, morreu Ah, quickdraw é um Oh Ah, não Não, não Panic Knife Não, cara Por favor, cara Ai, ai Ah, Panic Knife é uma tristeza, cara Bom Tudo bem Meu score foi bonzinho Foi muito bom, eu acho Só que olha o meu time, cara Bah, o meu time foi muito mal Mas enfim, é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado da primeira partida comentada ao vivo Do Nossa, que que é isso, meu Parece que saiu dos 300 de esparta esses bonecos aí Primeira partida comentada ao vivo de Xbox Espero que vocês tenham gostado E não Não Eu não vou parar de jogar no PC também Ainda vou jogar no PC, com certeza Ouviu isso, colono? Fica tranquilo aí que Eu vou te matar muito ainda no PC, beleza? Então é isso aí, pessoal Se vocês gostaram, por favor Favoritem o vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo